Está no ar o programa Bons Negócios. Começamos com os destaques da edição de hoje. A consultora Marina Farias, premiada pela XP Investimentos, vai falar sobre a importância de saber controlar bem o dinheiro. Você vai saber os benefícios que esta importante ferramenta oferece, quem pode participar e como fazer para se inscrever. E a trajetória da empreendedora Erika Fernandes, que precisou reinventar seu negócio durante a pandemia. Vamos conhecer ainda Simara Bastos, que aproveitou a arte de fazer tranças para ter um bom negócio. Temos também a história da Castanha do Carrilho, em Itabaiana. Com a orientação do SEBRAE, foi agilizado o processo de formalização da cooperativa. Começa agora o programa Bons Negócios. Nosso primeiro assunto é sobre educação financeira. E quem está aqui ao meu lado é a consultora especialista em finanças, Marina Farias. Ela que é premiada pela XP Investimentos. Vamos conversar sobre o prêmio e especialmente sobre a importância de saber controlar bem o dinheiro, seja na vida pessoal, na atividade profissional ou na empresa. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, pela audiência. É muito bom estar aqui falando de um tema tão importante que é dinheiro. Interessante. Interessante. Na última quinta-feira, eu recebi o prêmio Educação Financeira Transforma, que foi um prêmio de repercussão nacional, onde todos os educadores financeiros do país puderam se candidatar para concorrer. E eu, única nordestina, trouxe o prêmio não só para a Sergipe, mas para o Nordeste. Quantas pessoas se inscreveram? Mais de 600 pessoas se inscreveram. E eu tive a honra de ser premiada, de receber o prêmio das Monjas Natália Arcuri, que é a maior educadora financeira do mundo. Ela tem o maior canal de finanças do mundo. Então, é muito gratificante ser representante do nosso estado, do nosso Nordeste, na educação financeira, esse tema tão importante. E para nós, sergipanos, é uma honra, né? Vamos falar um pouquinho dessa educação financeira. Como lidar com o dinheiro? O que fazer? Seja na vida pessoal, na atividade profissional, a gente precisa saber como lidar. Precisa de um planejamento. O que você aconselha? Eu sou especialista em finanças para quem não nasceu rico. Por quê? Eu vim de uma família como a maioria dos brasileiros, com a família pobre, de origem humilde, a maioria dos brasileiros nasceu assim como eu. E para a gente, lidar com o dinheiro é totalmente diferente. Por quê, Marina? Porque quando você não nasce rico, seus pais não fazem no primeiro mês uma previdência. Não estão juntando dinheiro e investindo para a sua faculdade. Eles estão preocupados com a sua sobrevivência. E a gente tem que ser muito grato a eles, porque eles estão preocupados de dar comida, roupa e transporte para a escola pública. Para a gente é diferente. Então, o que acontece com a maioria das minhas clientes? Quando começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro, quer fazer tudo de uma vez. Como assim? Vou te dar o meu próprio exemplo. Meu primeiro trabalho, eu ganhava R$ 150,00, trabalhava numa locadora de DVD. Depois de alguns empregos, eu entrei na faculdade, fiz administração na UFIS, consegui um estágio no Banco Itaú, ganhando R$ 1.600,00, ticket e vale. Engordei 10 quilos, porque eu tive que comer tudo que eu não tinha comido a minha vida toda, queria usufruir de tudo ao mesmo tempo. E muita gente acaba repetindo esse padrão, que é um padrão de quem veio de família pobre. Porque uma das coisas que eu fiz, que é uma história engraçada, eu sempre quis comer peru. Sabe aquele peru que faz pá, tem um botãozinho vermelho no Rebénon? E eu sempre queria. Eu ficava olhando aquele comércio, eu pensava, um dia eu vou comer aquele peru. Um dia eu vou comer aquele peru. Quando eu entrei no banco, eu comprei três, dentro do fogão. pá, 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 explodindo felicidade da vida. Porque era a oportunidade que eu tinha chegado. Mas por que eu prestava de três? Porque eu não tinha tido nenhum. Então, quando a gente começa a repetir esse padrão de querer usufruir de tudo, você perde a mão de lidar com o dinheiro. Provavelmente, vou te dizer o ciclo do que acontece. Primeiro, você não tem grana. Porque a gente veio muito pobre, começa a ganhar o dinheirinho. O que é que você faz? Começa a gastar. Começa a gastar. E aí, ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. O que eu estou falando aqui é indo na raiz do problema. Porque se você... Todo mundo aqui deve conhecer alguém que sempre ganha mais e gasta mais. Esse é o padrão do comportamento. Qual é a raiz? Vem de uma família humilde. Qual é a solução? Está todo mundo aqui querendo saber qual é a solução para que isso não venha a acontecer. Perfeito. Sabe qual é a solução? Primeiro de tudo, eu poderia aqui falar que é planejamento financeiro. Quer investir, quer gastar menos, quer ganhar mais. Mas, primeiro, eu vou dar duas soluções. A primeira é ter um objetivo claro. Minha avó, ela era cozinheira. Trabalhava, ganhava salário mínimo. Quando ela morreu, ela tem quatro filhos. Deixou uma casa para cada um. Não é uma mansão, mas deixou um teto. Porque ela tinha a vida toda esse objetivo claro. Eu não morro para deixar minhas filhas desamparadas. Era o foco. Da pedido de marido. Foco. Objetivo claro. Onde é que eu quero chegar? Eu quero trocar de carro? Eu quero comprar uma casa nova? Eu quero fazer uma viagem? Tendo foco, você consegue guardar dinheiro. E o segundo é ambiência. O seu meio. Se você está no meio que dizem assim, você fala, ó, esse fim de semana eu não vou sair porque eu estou gastando dinheiro para comprar um carro. E as pessoas falam, isso é contato, ela é doida. Nessa altura dá mais tempo não para a gente enricar, não vai morrer mesmo. E vamos assim, bora. Isso só se vive uma vez e Deus no comando. É difícil. Porque você vai estar remando contra a maré. Se você está no meio que você diz assim, comecei a investir. E a pessoa diz, é mesmo? Como é? Eu estou querendo começar. Ou dizem, onde é que você está aguardando? Porque eu também estou. Como é que faz? Vamos trocar uma ideia? O meio que a gente nasce, a gente não escolhe. Mas o meio que a gente frequenta e convive enquanto adultos faz toda a diferença na nossa vida financeira. Então tem que procurar um meio da gente, é isso? Você tem que procurar um meio que te puxa para cima. Sei que anda... Não estou dizendo para você largar. Agora pronto, vou chegar em casa, vou largar todas as pessoas. Ninguém mais fale comigo. Porque você é pobre. Não estou falando de financeiro. Estou falando de mental, de comportamento, de energia. Pessoas de energia alta que te puxam para cima, que torcem por você. Eu fico muito feliz em ouvir e agora dizer para todos, né? E também para a gente aprender isso aí, essas duas principais soluções. Perfeito. Então, parabenizar você pelo prêmio maravilhoso, concorrer entre 600 pessoas e ganhar. E dizer que você tem uma grande, realmente grandes ideias para a gente aprender. Parabéns, porque educação financeira não é nada fácil. Parabéns e muito mais sucesso para você. Muito obrigada. Posso deixar minhas redes sociais aí? Sim, pode. Claro. Para vocês que tiverem alguma dúvida, quiserem aprender mais, arroba Marina Farias Rico Dinheiro. Marina Farias Rico Dinheiro. Vai lá, todos os dias tem conteúdo gratuito lá nas redes sociais. Pode me chamar no WhatsApp. Diz que foi só a contala que mandou que está tudo certo. Pois então. Rico Dinheiro. Muito obrigada. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estados. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei o meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. É Gilberto, a vida de dono de pet shop não é moleza não. Tem cliente que já chega mostrando os dentes, tá vendo? Segura aí. E às vezes eu sinto que a gente precisa dar um banho na concorrência, entendeu? Eu fico pensando, o que poderia me ajudar a faturar mais? Entendeu? Me ajudar a abrir as asinhas no mercado. Pergunta que eu te faço. Tem coisas que só quem é empreendedor sabe. Quem quer saber mais, faz os cursos online do Sebrae. São cursos gratuitos para quem quer abrir ou melhorar o seu negócio. Gilberto, quem deixou a janela aberta? Sebrae na sua empresa, pertinho de você. Isso mesmo. A ideia é mostrar as oportunidades de melhoria e ajudar você a ir mais longe. Quem vai nos explicar como funciona esse importante programa, quem pode participar e como se inscrever é a analista técnica do Sebrae, Luciana Góes. Tudo bem, Luciana? Que prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre esse programa do Sebrae. Você que é analista. Tudo bem. Tudo bem. A gente agradece a participação para estar falando um pouquinho desse projeto Sebrae na sua empresa que vai começar a atuar agora em abril. Como funciona o Sebrae na sua empresa? Ele é um projeto de atendimento ativo, porta a porta aos empresários do Estado de Sergipe, onde os nossos agentes de orientação empresarial, eles fazem a visita mesmo, porta a porta, levando as soluções do Sebrae. Levando para o empresário. O que o Sebrae tem para oferecer esse empresário que pode melhorar a gestão do seu dia a dia, do seu negócio? Porque, por muitas vezes, o empresário não consegue ir até o Sebrae por vários motivos. Ou pela distância, ou pela falta de tempo. E aí ele fica querendo usar algum serviço do Sebrae, contratar algum serviço nosso. Mas não tem condições de ir. E assim, dessa forma, a gente criou, não só o Sebrae Sergipe, mas o sistema Sebrae como um todo. Criou esse projeto, esse programa, que tem surtido muitos benefícios. Tem trazido excelentes resultados, onde os agentes visitam esses empresários, escutam um pouco quais são as demandas, o que é que a gente poderia estar auxiliando para ajudar. E assim, traz de volta para o Sebrae, para os outros analistas, para os outros gestores de projeto, dar continuidade a esse atendimento. Que beleza. Mas assim, quem recebe essa visita? Por exemplo, se eu tenho uma empresa e quero receber essa visita, o que eu faço? Sim, inicialmente o atendimento, como eu falei no início, ele é realmente de porta a porta. Então a gente vai ter agentes espalhados, devidamente identificados. Vale muito, vale a pena ressaltar isso. Porque hoje em dia o pessoal fica preocupado em receber alguém do seu negócio. Eles vão estar identificados, vão estar fardados, vão estar com o crachá. E eles realmente vão de atendimento, eles vão realmente percorrer todas as cidades, os bairros de Aracaju. E eles vão entrar no estabelecimento, vão procurar, vão falar sobre o programa. E vão estar se identificando e ouvindo o empresário. Se porventura não chegou ainda, não vai chegar, não passou ainda pelo meu estabelecimento, eu gostaria de receber. É só entrar em contato conosco, do Sebrae, pelo 0800 570 0800. E procurar saber do programa e apresentar na manifestação. Eu gostaria que um agente de orientação empresarial nos visitasse. Mas já adianto a vocês, eles vão fazer a varredura completa. Eles vão estar visitando os estabelecimentos. Independente de se inscrever ou não. Independente de se inscrever ou não. A gente tem uma meta de atingir mais de 10 mil estabelecimentos comerciais. E como você também bem frisou, MEI, ME e EPP. Os microempresários, as empresas de pequeno porte, realmente são o público-alvo do Sebrae. Então, assim, eles vão realmente procurar microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte para poder estar atendendo. Quanto mais a empresa é de pequeno porte, é micro, é menor, mas o Sebrae está junto. Mas o Sebrae está junto, né? Perfeitamente. O Sebrae é o nosso público-alvo principal, são esses daí. Realmente, para trazer cada vez mais evolução do seu negócio. Isso não deixa de ser uma grande orientação, porque principalmente hoje em dia, né? Que as pessoas precisam cada dia mais de trabalho e aí a pessoa decide montar a sua pequena empresa. E essa orientação é importante, porque de repente nunca foi empresário, não sabe como começar. Tem talento, mas não sabe por onde ir. E assim, Sacuntala, a gente percebe que são detalhes, né? Coisas do dia a dia mesmo, que às vezes por um empurrãozinho, falta de uma orientação, um olhar especializado, né? Uma coisa diferente. Realmente é um detalhe que realmente já acrescenta muito a vida daquele microempresário, né? Daquele microempreendedor. Então, a gente, o Sebrae tem um portal, né? Na internet, o nosso portal Sebrae, que ele tem uma riqueza muito grande de cursos EADs, né? De cursos que você pode baixar o material digital, que ele pode estar trazendo a melhoria, pode estar ali contribuindo, aumentando o seu conteúdo, né? De conhecimento. E, aliado a isso, a visita do nosso agente de orientação, mostrando ele o caminho. Mostrando para acessar o nosso portal, para poder estar baixando um serviço digital, onde ele pode estar consultando diariamente. E todas essas formas que tem para ajudá-lo. E essa orientação é permanente? Ou essa orientação é só por um período? Até deslanchar? Como é que é? O projeto, a gente vai rodar até o final do ano. Ano passado nós tivemos uma versão, e esse ano nós vamos ter também uma nova versão até o final do ano. Mas como tem sido um projeto que tem dado muito certo, a gente tem tido ele ano a ano. Perfeitamente. Então, todo mundo já sabe agora onde orientar-se, né? Para saber como vão os negócios, o que está fazendo. E parabéns para vocês todos. Sucesso nesse programa. Muito obrigada. O Sebrae agradece. Está sempre em portas abertas para todo mundo. E veja depois do intervalo, a trajetória da empreendedora Erika Fernandes, que precisou reinventar sua empresa durante a pandemia. Vamos conhecer Sinara Bastos, que aproveitou a arte de fazer tranças para ter um bom negócio. E a história da castanha do carrilho em Itabaiana. O Bom Negócios volta já. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estados. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. Vamos conhecer agora uma empreendedora formada em educação física, que precisou reinventar seu negócio por conta da pandemia. Ela tinha um estúdio de pilates, que ficou fechado por dois anos. Nesse período, ela migrou para o mercado online e contou com o apoio do Sebrae. A gente fez o curso do Sebrae, o Aprender e Empreender. E na pandemia a gente teve que aprender, empreender e se reinventar. E aí foi o que a gente fez. Fechamos o estúdio e agora vamos fazer o quê? A gente já era graduado em fisiologia do exercício, então a gente se voltou novamente para essa área, essa especialização. E foi quando a gente encontrou o método de Galo e a gente focou totalmente nesse trabalho em fisiologia. E estamos aí, crescendo cada vez mais. Então, Galo, José Galo, ele é profissional da educação física. Tem outras formaturas também, mas ele leva o nome da educação física. E por vários anos ele trabalhou com o emagrecimento, com globais, como o Xuxa Meneghel, o Giovanna Montanelli. E aí ele vem desenvolvendo os estudos, vários estudos dentro da fisiologia, até desenvolver o método dele. E na pandemia foi onde ele deu o boom dessa certificação, dessa metodologia. Primeiro, o contato. Eu procuro saber um pouquinho sobre a pessoa. Na verdade, essa pessoa chega a mim através do meu site, tem um cadastro lá. Ele responde umas questões, então eu já estou ciente sobre os objetivos, o interesse dessa pessoa. Então, eu entro em contato e peço logo em seguida os exames clínicos dessa pessoa e cardiológicos, para que a gente possa analisar e ter as referências da fisiologia sobre aquela análise, né? A gente faz essa análise dentro de referências da fisiologia. A gente pegou essa base que a gente teve do Sebrae, né? Onde a gente tinha a estrutura física. E agora eu fiz, bom, agora eu estou em estrutura online. Então, o que é que eu preciso fazer, né? Então, eu vi a necessidade de fazer uma marca, né? Ter uma marca que fosse visível, que chamasse a atenção. A organização dessa empresa, né? Eu precisava tornar a minha empresa profissional, né? E aí, fui fazendo tudo isso. E aí, contratei um gestor. E hoje em dia tem essa gestão, né? Nas redes sociais, online, Facebook e Instagram. E também a gente faz o trabalho de anúncios, né? De tráfego pago. Na verdade, a maioria das pessoas procuram mais por questão estética, né? Eles não estão satisfeitos com o corpo, estão incomodados. E sendo que a gente entrega, sim, né? Essa estética, mas é uma coisa que a gente sempre deixa bem claro, que por trás disso tem a saúde. E a nossa preocupação, nossa grande preocupação é muito mais com a saúde, né? Lógico que tem esse pacote, é todo dado, né? A gente entrega esse resultado. Estética, né? A autoestima, se sentir bem com o corpo, que isso também faz parte da saúde, né? Mas que a saúde fisiológica também está muito, sendo muito, né? Importante. E é isso que a gente entrega. A estética, mas saúde. O conhecimento que a gente tem hoje, né? A gente estuda muita fisiologia clínica e fisiologia do exercício. Cada aluno que a gente recebe é um laboratório, então a gente precisa sempre estar estudando. Então, assim, isso é um enriquecimento que hoje, assim, muito sincera, eu sou uma Érica totalmente diferente da Érica Fernandes de atrás, né? Do tempo atrás. Então, hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, hoje eu tenho muito mais conhecimento, hoje eu recebo o valor que eu quero, né? Eu cobro o valor que eu quero, o valor que eu mereço, o que o meu serviço entrega e estou muito satisfeita. Isso é uma satisfação tremenda. A quebra da castanha é uma atividade tradicional da comunidade de Carrilho, povoado da cidade de Itabaiana. Uma prática de mais de 50 anos que ficou potencializada a partir da formalização da cooperativa de beneficiadores de castanha. Um trabalho que também contou com o apoio do SEBRAE. Meu nome é Maria Cristina da Silva, sou presidente da cooperativa dos beneficiadores de castanha e sou mulher empreendedora. Como estudante, né? E sabendo que a quebra da castanha na comunidade é algo que move a população, a comunidade da gente, é o que a gente buscou para fazer o desenvolvimento da nossa comunidade, a gente enxerga como necessidade a organização. Com o apoio do SEBRAE, através de cursos, né? A gente fez vários cursos como SEBRAE, a gente identificou que era preciso fazer uma cooperativa para poder comercializar o que a gente sabia fazer, que era quebrar as castanhas, né? Fizemos também a patenteação do nome, da marca, né? Que é Castanhas do Carrilho, através também do SEBRAE. E a gente tem muito orgulho hoje de dizer que é Castanhas. Quando eles procuraram formalizar em cooperativa, a cooperativa é uma empresa, como outra qualquer, que tem a questão da regularidade fiscal, essa questão de compra de insumos através do CNPJ, como também essa venda do produto final. Então precisava ter essa regularidade mais profissionalizada e deixar um pouco da produção e da comercialização informal para entrar com a comercialização mais de volume, vender em outros estados, como eles já vendem, e até buscar em exportação. O processo aqui dentro da cooperativa é feito totalmente artesanalmente, né? A gente consegue assar as nossas castanhas, quebrar, sem tirar aquele gostinho de comida caseira, né? De comida que a nossa mãe fazia, na verdade, né? A quebra da castanha no carrilho é exatamente diferente por isso. É um processo mais difícil, é. Mas a gente aprendeu a fazer assim, e mesmo tendo a formalidade da cooperativa, a gente quis manter o processo artesanal, para que garantisse esse sabor. O Sebrae é um parceiro ímpar em todos os processos da cooperativa, né? Quando a gente começou a desejar a organização, o primeiro passo era procurar o Sebrae. Eu digo para todo mundo, né? O Sebrae é um parceiro indispensável para quem quer ser empreendedor. O Sebrae coloca a gente no lugar certo, o Sebrae mostra os produtos da gente para as empresas certas. Então, a instituição para ser formada precisa do Sebrae. Para a comercialização, a gente precisa do Sebrae. E é isso, né? É um parceiro que a gente não pode dispensar nunca. E a gente ainda conseguiu fazer agregação de valor também aqui dentro da cooperativa, né? Quando a gente criou os sabores para as castanhas. Hoje a gente trabalha com ela salgada, apimentada, a doce. Fazemos licor, fazemos xerém, né? Mas de toda forma ainda o carro-chefe é a castanha tradicional. Os castanheiros hoje, no povoado Carrilho, têm orgulho em dizer que eu quebro castanhas. Música 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 A arte de Simara Bastos de fazer tranças virou um bom negócio. Um talento adquirido em família. Acompanhe a reportagem no Estúdio Afro. Simara Bastos vem de uma família numerosa. São três irmãs e muito, muito cabelo para trançar. Assim a família foi laboratório para a arte na qual ela se aprimorou. Eu acabei fazendo o curso de cabeleireira, porém me especializando por necessidade própria, né? Porque eu sentia na pele, eu via as minhas irmãs, a gente queria buscar algo que realmente fortalecesse e valorizasse a nossa beleza, que é a beleza negra. Ela formou-se em pedagogia, fez especialização em segurança do trabalho e até atuou nas duas áreas. Mas há dez anos se assumiu definitivamente como trancista. Modelar cabelos se tornou um negócio em tempo integral. Atuei como professora em algumas escolas particulares, prestei estágio no estado, né? Para o estado, para o município de Aracaju. Mas eu não me conformava porque eu precisava de algo que realmente me fizesse feliz. E aí, paralelo a todas as profissões que eu já exerci, já fui também empregada doméstica, caixa de supermercado, promotora de vendas, paralelo a tudo isso, eu sempre precisei trançar. O cabelo das minhas irmãs, o cabelo do pessoal que me procurava e o meu próprio cabelo, porque até hoje sou eu quem faço o meu cabelo. Aqui ela faz todo tipo de serviço de um salão convencional, mas sua clientela sempre quer algo especial. Por isso ela fez vários cursos, sempre aprendendo como trabalhar melhor o cabelo crespo, não só visando a estética, mas também a saúde dos fios e do couro cabeludo. Apesar de se tratar de um trabalho extremamente manual, ela não só modifica a imagem do cliente, ela pode estar ajudando no tratamento, nenhum tratamento do couro cabeludo, por exemplo. Hoje ela atende no máximo 3 a 4 clientes por dia, sempre por agendamento, uma vez que todos os processos são demorados. Eu, por exemplo, não posso trabalhar como um salão convencional que a cliente chega aqui e quer dar uma escova. A gente até faz, às vezes, esse pré-atendimento, mas que necessariamente eu preciso do agendamento para poder, até porque, como o trabalho é um trabalho de transformação, muitas clientes não querem estar expostas, por exemplo, antes do mega e depois do mega. As fibras que imitam muito bem o cabelo natural são adquiridas em lojas especializadas em Aracaju mesmo. Muita divulgação no Instagram atrai mais e mais clientes, inclusive pessoas que querem apenas um visual diferente para uma festa ou evento. Nós temos o nosso Instagram, que agora a questão das redes sociais é, sim, um dos principais instrumentos. E aí eu posto tudo lá no meu Instagram, estúdio Afro Simara. E o programa Bons Negócios de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais informações sobre o mundo do empreendedorismo. Não perca e obrigada pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho